Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, os que acompanham os trabalhos aqui na casa, aqueles que também acompanham pelos veículos de comunicação, eu gostaria de tratar de alguns temas que eu considero bastante importantes na data de hoje. Primeiro, é com relação à questão da saúde. A questão da saúde é um tema extremamente complexo e que nós não temos condições de encontrar saídas imediatas para um problema extremamente grave que percorre todo o país e também se manifesta em outros locais do mundo. Aqui em Bauru, essa crise, ela se acentuou e ela tem diversos aspectos. Não dá para discutir saúde única e exclusivamente discutindo gestão. Só a gestão é incapaz de resolver os problemas que nós temos. Me chamou a atenção uma matéria que também foi veiculada no Jornal da Cidade no sábado, dia 27, em relação ao critério que será utilizado para preencher a demanda de profissionais médicos nas UPAs, principalmente na UPA da Bela Vista. Essa demanda, segundo o secretário, será preenchida através da Fundação Regional de Saúde. Mas o que me chamou a atenção é que a Fundação já é uma privatização, uma terceirização de um serviço público que é de responsabilidade do ente público. Mas o que me chamou mais a atenção, vereadora Telma, é que o secretário sugere e tira como proposta a contratação de profissionais baseado numa figura jurídica que vem sendo muito questionada porque amplia o processo de precarização das condições de trabalho que é a figura do PJ, pessoa jurídica. Aparentemente, você pode vender a ideia de que não havendo vínculo com o município, a pessoa jurídica, a qualquer momento, pode ser desligada do serviço público e que haveria maior facilidade no processo de contratação. Entretanto, seria interessante que o secretário de Saúde pudesse e tivesse acesso a uma série de decisões judiciais que não permitem que serviços públicos dessa natureza, questão de responsabilidade do Estado, sejam quarteirizados, inclusive, se utilizando dessa figura jurídica imperfeita que é a figura jurídica do PJ. Isso não extingue o vínculo empregatício com o ente contratador. Além do que, contratar de maneira genérica profissionais médicos para dar plantão nas unidades de saúde baseado na figura jurídica do PJ, pode levar à contratação de profissionais que tenham como síntese das suas atribuições vender plantões. O que a população reclama é o direito de ter o atendimento e ter um atendimento de qualidade feito por profissionais que reúnam as condições necessárias físicas e psicológicas para dar o atendimento em uma área tão sensível. Nós precisamos tomar com muito cuidado quando a gente analisa essas propostas para que os serviços públicos que são obrigação do Estado não sejam ofertados à população como se fossem caridade e mais, ofertar serviços à população que paga religiadamente seus impostos de péssima qualidade. Porque é inegável que qualquer profissional em qualquer área de trabalho quando tem excedente de horas trabalhadas não consegue produzir não consegue trabalhar com o devido cuidado principalmente numa área que é a área da saúde onde não tem recalve, vereador Moisés Rossi. Uma prática errada, um ato errado, feito por um profissional esgotado, não tem jeito de consertar depois. Não tem edital no Diário Oficial do Município convocando para fazer recalve na UPA da Bela Vista. isso em tese justifica o combate preciso que nós demos à privatização, terceirização e agora ampliando para a quarteirização, quem sabe pode até chegar na quarteirização de um serviço fundamental para preservar a qualidade de vida da população. uma outra questão é com relação à posição do Ministério Público Federal que tomou a iniciativa de denunciar 300 casos de fraudes de pessoas que foram sorteadas ou tiveram o privilégio de conquistar, ter acesso a um apartamento do programa Minha Casa Minha Vida uma habitação feita pelo programa Minha Casa Minha Vida. Ministério Público identificou através de denúncias que em torno de 300 imóveis não estariam cumprindo as suas finalidades. Pessoas que adquiriram os imóveis foram sorteadas que alugaram que venderam que em determinado momento fraudaram a renda para ter acesso ao imóvel. Então eu gostaria que publicamente de expressar apoio e solidariedade a essa postura do Ministério Público fazer um chamamento também à Polícia Federal para que se empenhe nessas investigações porque nós temos muitas pessoas na cidade de Bauru que necessitam de uma habitação. O programa Minha Casa Minha Vida não resolve todos os problemas de habitação no país e também na nossa cidade portanto ele tem que ser tratado com extremo rigor. Aqueles que fraudam renda aqueles que vendem imóveis aqueles que alugam imóveis devem perder os seus imóveis serem processados e responder criminalmente pelos atos que praticaram porque não estão fraudando um programa eles estão fraudando a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros porque esses recursos saem do fundo de garantia por tempo de serviço. E também é importante que a Polícia Federal investigue as imobiliárias de Bauru que estão colocando anúncios em jornais de venda de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. Não há nenhuma imobiliária aqui na cidade nenhum corretor que não saiba como que é e como são os procedimentos do programa Minha Casa Minha Vida. Então eu quero reiterar aqui que essa casa deve apoiar essas iniciativas e cobrar de maneira insistente que esses recursos que são recursos de toda a população brasileira que visam pagar uma dívida social imensa com a parcela significativa da população de fato sejam destinados àqueles que efetivamente lutam para ter uma moradia decente querem viver com dignidade e que farão todos os esforços necessários para dentro dos seus limites pagarem as suas casas dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Por fim presidente gostaria de registrar que no sábado eu tive a honra de participar do lançamento do livro Estações de Ferro do Rafael Martinelli que foi agraciado com o título de Cidadão Bauruense Rafael Martinelli completou 90 anos e uma atividade muito bonita em São Paulo na Casa do Ferroviário que recebeu o nome de Rafael Martinelli ele lançou o livro que é uma história de vida de um homem que dedicou mais de 75 anos a construir uma sociedade diferente uma sociedade igual uma sociedade justa para todos Bauru também fez essa homenagem ao Rafael Martinelli um homem que tem uma larga história de comprometimento então publicamente eu gostaria de parabenizar o Rafael Martinelli os esforços de todos aqueles que contribuíram para que essa obra pudesse ser concluída e se tornar uma obra de conhecimento principalmente da juventude brasileira muito obrigado senhor presidente obrigado